Eu sei que tudo é tão fácil quando é perto de você Eu tento ir em frente mas é difícil esquecer Tudo que um dia se passou e o futuro é o que será Eu fico com o que sobrou Tentei seguir o meu caminho sem pensar no seu Vi que o meu destino é junto do teu No momento em que for pra eu ser feliz Se for pra eu ser feliz Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz Senti que o tempo passou e eu não tinha percebido E tudo que eu queria já não tinha mais sentido O dia em que você me abraçou Eu achei o meu caminho em tudo que você falou Você me disse algumas coisas que fizeram acreditar Que a nossa história podia continuar No momento em que for pra eu ser feliz Se for pra eu ser feliz Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz Não me pergunte até onde eu iria O que eu faria para te provar Tudo que eu digo e o que eu sinto é verdadeiro E eu quero que o mundo inteiro me escute cantar Não me pergunte até onde eu iria O que eu faria para te provar Tudo que eu digo e o que eu sinto é verdadeiro E eu quero que o mundo inteiro me escute cantar Eu penso em nós, eu penso em mais Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz Eu penso em nós, eu penso em mais Vou traçar o meu caminho até onde eu for capaz E aí